E aí pessoal tudo bom? Eu tô começando aqui um De copinha de peixe Então Vamos lá No início eu já fiz um Eu já fiz o O negócio O treinamento Hum Vai Partida Ficou meu adversário Ai pegou meu adversário bom que droga Vai 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 Essas daqui me amam Dicas Digo meu Não digo 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 Vai Cara que eles tem um Leonel Soares pessoal Você viu Levanta até o inicial No peixe Só um Vai Acelerar Vai Agora vou tocar Para aquele cara lá O cara parece até um negócio Agora vai Caraca pessoal Fizemos o maior golaço Do mundo Do mundo pessoal Caraca Ele quer aparecer até o guerreiro Olha a curva da bola pessoal Caraca 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 Foi muito bom pessoal Que jogou Quem sabe de futebol Ai Caraca Gol de vôlei Logo na minha primeira partida Também de cruzamento E no ar E no ar Tá bom pessoal Tá bom Pra gerar Aqui ó Pressãozinha Pressãozinha Pressãozão Ah não Pega 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 Nossa Ainda bem que eles não fizeram um golpe Pessoal Vai lá ó Tá indo lá Toca 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 Pra ele Isso Aqui ó Vai ser um gol bonito de novo pessoal Vai Ah não Não foi gol não O cara ainda tentou dar uma de bicicleta Mas não conseguiu não Ah Vai indo pra Trás Toma carrinho Hummm Cortou amarelo Que droga Que droga Que droga É Tem que ir É Se rules Foi Que droga 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 Bom... Agora está... Hum... vai tirar... Pressão, 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 pressão! Não, 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 pegou! Vamos dar um... Faltinho, Faltão! Não, caraca! Esqueci! Dá só um toquinho! Então... Vai! Troca, troca! Já pedi pra tocar! Não pra tocar, é pra trocar! Ah, mas agora vai! Ah, quero olhar! Que é muito ruim! Bom, 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 bom! Vamos mudar de bobo! Aguai! Espere que vai viru... Vê, vô, vô, vô! Vai, 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 vô, vô!! Tchau, tchau, tchau! ... ... ... ... ... ... ... não posso carreta não posso não posso não posso Hummm, não será Vai, 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 vai Eu quero ir lá com o braço Corregto bom 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 muito bom bom que nem vão vamos ó ó ó speed geral você consegui fazer tira oешда muito alto wow e plantar na conta bom 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 que nem mamão acho que eu cortei um amarelo acertei que droga um outro dia Ai, meu sangue, coxa Vai, 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 vai prisão Quase o pessoal quer fazer algo Eu vou dar uma trocinha aqui Que eu já fiz meu nome, eu já ganhei esse também E Perdi E aí E aí Caraca só tô vendo Muito amarelo Conci... Pua E aí Vamos lá. 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 Eu sou ruim? Vou até soltar ele Liberar Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E deixa o like e se inscreve no canal E tchau, 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 tchau Vou ter de noção pra falar tchau